Como é que você mergulhou no texto dele para incorporar isso? E fazer uma coisa legal na tua interpretação? Pois é, boa pergunta, esse foi um processo demorado assim, eu não diria demorado, difícil, nem foi tão extenso assim o tempo, mas foi, levou um certo tempo para eu interiorizar, embora eu conheci essa obra de Zé profundamente, acompanhei especialmente o início da carreira dele, não era uma coisa nova, não era uma coisa, mas uma coisa é você admirar e cantar em casa, subir no banheiro, na cozinha e outra coisa é você ir para o palco defender essa obra como sua, a partir do momento que eu estou cantando ela passa a ser um pouco minha também. Aí sim levou um tempo para interiorizar e tal, as lendas do Zé são muito fortes, tem uma poesia muito densa, muito intensa, você falou em Dylan, mas também tem uma coisa que remete muito ao imaginário do Cordel, essa coisa meio que mistura a mitologia grega com o universo bíblico, com sabedoria popular, é um caso único, eu acho. Para muitos, não é, mas também não é, pode falar o atentivo único, mas eu acho que o Zé talvez seja o mais único de todos, é um cara cujo universo não se parece com nada. Você pode citar a referência dos próprios Beatles, ele é um Beatles maníaco, o próprio Mozart, que também tem uma faceta de nordestinidade do baião, mas ele criou uma música muito peculiar, e não é fácil cantar, a gente, eu e a banda, a gente sai meio assim, tocado depois, que encanta todas essas versões, essas letras e tal, que além de extensas no texto, no tamanho, são hilarianas nesse sentido também, são enormes, a maior parte, carrega uma força, uma poesia muito grande, e a poesia tem que ser dita com uma certa obreza ou solenidade, isso aí é o mais difícil. Mas eu acho que ele chegou em algum tempo. A gente fechado, a gente conversou com o Fagner, há umas três semanas ele tocou aqui em Curitiba, e eu conversei com ele sobre os parceiros dele, o Bertinho de Recife, o Manassés, ele citou você, assim, de uma forma muito forte, ele falou que você é um cara que nos últimos anos tem participado da vida, da obra dele, e acho que dele e da sua também, de uma forma muito forte. Tem que saber a importância dos parceiros, na construção da tua música, da tua obra, colocar uma música, numa letra, aquilo que você pensa, a importância desses caras que te cercam. Cara, eu acho super importante, mesmo que, como no meu caso, eu faça letra e música, eu acho que, às vezes, não é só uma necessidade da ajuda, do reforço de um parceiro, é também uma experiência humana e artística interessante você dividir as coisas, os trabalhos. O Fagner dividiu um disco, um CD, um DVD, uma turnê, viajando durante um ano, foi muito intenso também, foi muito bonito, deu um repertório incrível, que rendeu canções que até hoje ainda tem canções inéditas, e eventualmente ele grava, ou eu canto em show, canções que sobraram, né? Um trabalho tão produtivo, prolífico que foi, né? Então, eu acho bacana, eu tenho acumulado ao longo do tempo, parceiros incríveis, né? Desde a origem lá, Chico César, alguns até ainda, dos tempos que eu morava no Maranhão, Celso Borges, que era adorável, poetas incríveis. De lá pra casa, ele é duca, porque eu também tenho feito uma turnê eventualmente. O Torejá tem um proposto aqui, ali, com o Elevado, que é um compositor de uma geração posterior à minha, que é um cantarilhense, mora em Arra de Canela Goso, que é um compositor incrível, que eu adoro. E muitos outros, sei lá, o próprio Zé, fiz duas canções com ele, a Ana Mari, uma delas eu canto no show, o Ednardo compus recentemente uma canção com ele, tem umas promessas lá com o Geraldo Azevedo, com... aqui ali tem umas promessas que não se cumprem, com Martinho da Vila, que eu adoraria, seria uma honra, assim, me sentiria... Dado Vila-Lubos? Do Panteão. O Dado Vila-Lubos? O Dado, exatamente, a gente tem falado sobre o que fazer, tem canções com o Celso Fonseca, tem um monte de coisa que ainda não veio à tona por falta de oportunidade mesmo, por falta de espaço físico, o disco, ele é limitado. E às vezes você compõe muito e aí fica com uma sede de mostrar a tua produção naquele momento e as parcerias vão ficando, assim, pro Wildo, autor de Na Rua, da Joana Fazer, que hoje é um parceiro, hoje a gente já tem umas quatro, cinco canções, isso é muito bacana, eu acho uma das coisas mais saudáveis, divertidas e prazerosas mesmo, assim, de fazer, de dividir as canções com outros caras, né? E acho que a gente aprende, a gente acaba aprendendo com os cacuetes, roubando um pouco, roubando entre aspas, os cacuetes alheios, um jeito, uma maladragem, um copô, que acho que vai, vai ajudar, vai somando. Sinto muito prazer nisso. O Fagner é mente pra caramba, mas eu adoro ele. O Fagner é um débato. O Fagner é um cacete, é um cacete, é um cacete. O Fagner é um cacete, tudo no seu cacete. O Fagner é um cacete, mas eu vou colocar um cacete, onde eu vou colocar um cacete. Certificado é o cacete. E o acho, nós vamos colocar um cacete. O que é isso?